bom galera vamos lá aqui está com um carburador é um distribuidor de opala está sendo usado no jipe do carlos xerém do rio de janeiro o seguinte vou começar a fazer o desmonte agora pelo distribuidor é mais carnicinha a mexer nem peguei nas peças já caiu aqui o negócio está longe aqui bom beleza daqui a pouquinho eu volto com vocês valeu bom gente aí ó começando os trabalhos aqui distribuidor zinho do jipe do carlos xerém lá do rio de janeiro tá suja em barbaridade tá o bicho par de avanço testar avança apesar da aparência dele zoada parece que tá bom eu vou limpar certinho vou ver as mesas aqui estão mais ou menos não tá tão travada a aranha aqui também esquisitinha mas está de modo geral legal daqui a pouquinho vou desmontar o carburador também lá do jipe dele tá e aqui por enquanto está desmontado o carburador do jipe lá do wilson júnior de vinhedo e o distribuidor do danoso rebouço lá de fortaleza tá bom valeu bom vamos lá aqui é do carlos xerém lá do rio de janeiro do jipe né e aqui eu tô mostrando antes da pintura o avanço avaco dele eu limpei estravei estava bem travado na haste né vou bater uma tintinha aqui porque tá horrível isso horrível né então depois a gente vai ver de novo como é que ficou essa peça aqui valeu tchau tchau só pra vocês entenderem ó esse avanço aqui é do distribuidor do danúzio tá um avanço semi novo esse aqui é do carlos depois eu mostro como é que vai ficar esse do carlos valeu bom gente vamos lá tá aqui o distribuidor zinho do carlos do rio de janeiro né aqui por mais que eu tenha limpado os conectores aqui tá um lixo sei que eu vou ter que trocar tá tudo enferrujado tudo sinabrado aqui eu já limpei 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 mas eu vou ser bem sincero que eu vou pôr novo depois os carlos e viram tá a bobina impulsora tá certa já tudo bonitinho as pecinhas distribuidor já tá limpo revisado centrífugo tá esse aqui eu não vou pintar isso aqui tá bem clarinho o avanço aqui eu bati uma tintinha tá bem feio mas deu uma melhorada né aspecto visual até eu tinha mostrado do danúzio dele ó ele ficou bem clarinho perto é artificial é tinta mas antes uma tintinha do que ficar aquele trem lascado que tava né é isso aí ó depois do almoço a gente já dá o procedimento e aí a gente vai mexer no carburador dele beleza aqui a gente tem aqui do danúzio tá pintadinho de pretinho já o distribuidor já revisado centrífugo tudo certinho aqui a gente tem a mesa ainda com problema depois do almoço vou olhar é que a gente tem o carburador de jipe do meu amiguinho Wilson júnior e depois do almoço eu vou retificar a plana que eu pintei aqui de um preto vinílico tá e vou retificar a plana dele de cima e de baixo para tirar os excessos ok a gente também dá o procedimento eu creio que hoje ainda esse esse e esse estarão prontos e esse aqui talvez hoje talvez amanhã valeu bom gente tá aqui ó tem um distribuidor aqui do carlos xerém lá de do rio de janeiro tá agora ele vai ser montado daqui a pouquinho e vai fazer a montagem ó martelo de montar distribuidor né mirtz aí ela já não martelo de anão esse é para dar ajuste no distribuidor tá bom é certo que o cliente volta valeu bom gente vamos lá vamos começar com o carburador do meu amigo carlos xerém lá do rio de janeiro vamos montar o bichão para nós ver valeu vamos lá quem está o carburador zinho de opala tá no motor de opala lá do do jipe né do carlos no rio de janeiro carlos xerém tá a princípio tudo sujo um pouco de empenamento na base umas entradas de ar louca que tinha aqui né tá bem ferrujado algumas partes a princípio nada de grave tá que a gente vai precisar fazer uma uma plana monstro deixar bonitinho aqui embaixo tava bem mal encaixado o tampão que essa carcaça tem aqui a gente tem a carcaça do jipe né vocês podem ver que não tem esse essa saída de combustível você quer dos opalas antigos abaixo de 1970 talvez aí passando 1 ou 2 anos de 70 tem esse acesso aqui mas é raro tá então vamos lá saldo da situação nada de grave a única coisa aqui é que eu acho que pensaram que ele usava um corcel 2 porque tá tudo calibrado para o corcel 2 eu não vejo muito problema aqui não vamos plantar para lá retificar tudo e ficar carcaça na parte de cima dá um talento talico coisa coisa e tal fora isso tá de boa é isso aí gente que eu volto bom gente vamos lá aqui o carburador do opala opala não rapaz do jipe do carlos lá do rio de janeiro tá é que tá usando um carburador de opala no motor de opala obviamente então aqui a gente tem a base tá tudo retificada limpa eu tô vendo com ele se ele vai querer que eu é tão grau nessa nessa carcaça para ficar chique né só que ele tem que arrancar o eixo aqui né tem uma correçãozinha para fazer bom sei lá é vai dele tá aqui ó dado verniz ele verniz básico né você vê ó é todo um parecido com o outro tá vendo esse que eu tô segurando agora aqui é do jipe do wilson lá de vinhedo e o da direita do opala do carlos do rio de janeiro tá então vamos lá aqui o difusor a inclusive até bom aqui que aqui tem uma peça do jipe do wilson e aqui tem um difusor do carlos dá pra ver que esse difusor aqui ó ele foi reaberto tá brancelamente ainda o difusor do jipe do wilson tá original ele é meio gordinho aqui tá sabendo então uma curvinha gordinha aqui ó esse aqui já foi deixado paralelo essa corvinha gordinha aqui é é pra justamente ajudar quando o ar vem ele ficar uma coisa mais suave aqui foi feito uma mão sei lá uma gambiarra né então esse aqui é do jipe correto esse aqui é o gambiarrado esse aqui vai ter que trocar tá é as pecinhas dele aqui ficaram legais tudo certinho bonitinho de clare as peças tá tudo de corcel 2 né ele comprou esse carburador recondicionado tal então sabia como que estava a situação estava precário vamos dizer assim estava bom o carburador tal relativamente legal mas precário no que o cara meteu um difusor super aberto aqui isso aqui dá pra falar seis cilindros tá aí me mete uns de clésinho de corcel 2 é caso tipo de gambiarrada né é o famoso recondicionador de carburador cara que chega lá pega lá peça do peça do outro mete o pau mete o louco e por aí vai é isso aí tô mandando ouvir o whatsapp aqui para o o wilson o danúzio tá tudo que tá passando quem faz serviço comigo sabe que durante o serviço existe um contato dinâmico o tempo todo tá mandando passo a passo foto a foto enquanto eu faço filme pra vocês aqui vocês recebem praticamente a informação só depois chega os donos dessas crianças aqui ó estão recebendo em real time tudo que está acontecendo tudo que é para ser feito então se torna muito dinâmico serviço é a mesma coisa que tivesse presente aqui comigo ok tá isso aí gente valeu vamos lá gente negócio é o seguinte distribuidorzinho do carlos lá do rio de janeiro então jipezinho né avanço dele já funciona no centrifico certinho depois vamos colocar a lubrificação no bicho lubrificação zinho aqui é mais um detalhezinho né conferir os apertos todos vamos começar a montagem aqui a mesa do avanço funcionando perfeitamente tá bobina tudo certinha e tá aqui os caquinho os trequinhos daqui a gente tá com ele prontinho aqui tem também que refazer aqui a fiação tava bem zoada eu dou uma retrabalhada aqui agora vou colocar os terminais novos né dava um caco terminal estava usando a e já já a gente volta valeu bom vamos lá tomada aqui do distribuidor do carlos lá do rio de janeiro é aqui a gente tinha os fios estavam ressecados né e poderia haver algum tipo de faíscamento eu colocar o conduíte aqui eu coloquei espaguete termo retrátil ou tubo termo retrátil como vocês preferirem né em toda a extensão dele aqui e agora a gente vai colocar espaguetinho interno aliás externo e fazer a solda dos componentes aqui ok que a gente volta bom tá aqui o chicote do distribuidor do carlos lá do rio de janeiro feita a conexão de dois terminais novos solda e agora eu vou puxar o termo retrátil aqui para dar o acabamento beleza daqui a pouquinho eu volto com vocês com a tomada montada valeu a gente vamos lá aqui está o distribuidor zinho que está no motor de opala no jipe do carlos do rio de janeiro tá tá prontinho avançante funcionando certinho avançava funcionando certinho tudo belezinha agora vai para o bocão aqui vai ficar esperando o irmãozinho dele não essa aqui é do jipe do wilson irmãozinho dele tá aqui ó que é pouquinho a gente vai montar o jipe do wilson e depois na sequência o carburador de opala do meu amigo carlos keren falou daqui a pouco a gente volta bom galera aqui ó carburador zinho de fv do carlos lá do rio de janeiro tá bom valeu bom vamos lá é concluída montagem da base do carburador de opala do carlos keren lá do rio de janeiro tá ele tava sendo usado no jipe só que tá com motor de opala esse jipe tá ok gente o motor original infelizmente estava com alguns problemas e ele optou em colocar o motorzão que todos mundo todo mundo conhece que é o 151 que ele colocou se não me engano tá só que a gente agora vai dar o procedimento na carcaça vão voltar o respiro aqui para carcaça que a gente tira para fazer a limpeza retífica da plana né vou voltar toda a calibração aqui vou arrumar um difusor novo aqui novo entre aspas né só que a gente sabe que deve ser usado difusor que vou arrumar mas esteja em perfeitas condições esteja aleijado que nem esse aqui e vamos fazer o procedimento da montagem valeu bom galera vamos lá estamos terminando aqui já o carburador do carlos keren lá do rio de janeiro tá aqui já foi colocado um espigão no lugar daqueles canos que ele pediu para mim microfiltro instalado agulha instalada agora a gente terminou de fazer uma duas foi essa essa isso foi duas rostas de licorio tá e vamos fechar agora o carburador aqui eu quero mostrar o resultado final para vocês valeu bom galera vamos lá se aqui é do carlos tá lá do rio de janeiro de pão nervoso lá que ele tem umas fotos coisa mais linda cara aqui tem um pequeno detalhezinho estético aqui tá aqui sei lá que que o animal que mexeu aqui antes fez parece uma solda mas não tem nada ali com solda tá já com a base instalada tudo bonitinho tudo certinho tudo feita refiz embuchamento aqui retrabalhei borboleta para ficar legalzinho tava meio esquisita tá tudo feitinho pintei cami pintei base tudo montado aqui de clá de nova tudo certinho difusor correto com aerodinâmica certa ao difusor dele tava uma coisa esquisita aqui e claro estava esquisito agora eu vou trocar agulha também que tá com a ponta tudo lascada tá vou fazer aqui as roscas ele coio aqui que tem umas rosca meio esquisita tá bom deixar original e ele me pediu para trocar esse conector aqui eu tô tentando achar um que dê certo aqui bom vamos que vamos né esse aqui é se for colocado da forma legal fica até melhor mas vamos colocar aqui então vou tentar achar um que dê certo aqui que dê a estrutura correta para colocar beleza valeu valeu daqui a pouco a gente volta bom galera vamos lá ó aqui nós estamos com o carburador do jipe do carlos sherem tomara que eu esteja falando corretamente seu sobrenome o carlos é um sobrenome é eu não sei a procedência desse sobrenome aqui mas me perdoe se eu estiver falando errado tô falando sherem xerem tá me perdoe eu não sei a pronúncia correta mas vamos ao que interessa o que interessa é o seguinte a lá o menina ó tá o bocão aqui do lado esperando ó entendeu então aqui a gente restaurou o carburador de opala pro jipe do carlos tá tá usando o motor de opala lá então o carburador de opala obviamente né é tá aqui fiz o melhor possível aqui por diante parafusos novos as roscas ele coio juntas injetor calibração é a base e fiz o embuchamento da base aqui novamente né dá um grau aqui chique mexendo novo de novo tá bom eu fiz o possível vocês acompanharam a maior parte do tempo tá substituir a entrada que ele tinha aqui ó ele pediu para substituir que estava estranhos lá pra ele lá não sei aí ele pediu gostou desse aqui já tô mandando com microfiltro tá pra ficar legal e acompanhando o carburador zinho a juntinha do carburador aqui ó tá o irmão dele aqui o distribuidor também tá distribuidor zinho do bonitinho se precisam ver no preto aqui é um filtro novo tá é eu consegui um seu trinhos aqui legais pra colocar e tá ajustadinho tá dentro da medida do possível agora tem que colocar lá colocar no ponto ali certinho eu fiz o chicotinho aqui ó né eu usei o termo retrátil aqui por dentro usei ele todo toda extensão aqui ele tava muito rígido o fio tava muito quebradiço ele ainda tá um pouco rígido mas só que agora a gente tem liberdade para poder fazer isso aqui e ter certeza que não vai quebrar ok então é isso aí ó tá aqui eu espero que o carlos goste do serviço da gente tá tô à disposição ou as pessoas assinantes aí do canal que mandam as coisas pra mim sabe é a não acaba aqui tá tem todo um pós serviço é todo uma orientação que a gente dá para as pessoas e o whatsapp até a finalização do serviço tá bom então é isso aí ó a gente tá aqui agora distribuidor para o bocão um carburador para o bocão dois e vamos se vê lá no rio de janeiro agora valeu galera brigadão